Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Nós viemos hoje nesse culto para receber de Deus e ouvir a vossa o Senhor Quantos vieram para ouvir a vossa o Senhor? Coloque a sua mão no peito e diga assim, Senhor fala comigo Por favor Deus, antes que a luz do tempo se apague, fala comigo Aleluia Glória a Deus Louvado seja o teu nome Jesus Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração Então somente você abrir o seu coração para Deus Amém? Glória a Deus Antes que a luz do tempo se apague Antes que ninguém queira mais ouve tua voz Fala comigo Chama comigo Chama comigo Chama comigo Antes que prostitua o teu templo a Deus E tirem as gorduras do sacrifício E tirem as gorduras do sacrifício E tirem as gorduras do sacrifício Vem, fala comigo Fala comigo Fala comigo Chama comigo Chama comigo E tirem as gorduras do sacrifício E tirem as gorduras do sacrifício E tirem as gorduras do sacrifício Antes que a dor venha a nascer Antes que a guerra comece Fala comigo, Deus Chama o meu nome Antes que a arca seja levada a Deus E destrua todos os teus altarios Fala comigo, Deus Chama o meu nome Chama o meu nome Fala comigo E se eu não entender Insista, Senhor Fala comigo Chama o meu nome Mais uma vez De mim não desista Fala comigo Pois estou aqui Quero ser usado Aleluia É melhor ser um menino que te ouve É melhor ser um menino que te obedece É Deus Antes que eu troque o mundo Por um show Antes que eu seja artista Algum vez De profeta Fala comigo Deus Chama o meu nome Antes que o meu nome Antes que o meu nome Antes que o meu nome Seja normal Antes que o meu nome Antes que o meu nome Antes que o meu nome Seja normal Fala comigo E se eu não entender E se eu não entender Insista, Senhor Fala comigo Fala comigo Chama o meu nome Chama o meu nome Mais uma vez De mim não desista Algo desista, Senhor Fala comigo Pois estou aqui Quero ser usado É melhor ser um menino que te ouve 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 Fala comigo